Olá, vamos lá começar a responder mais questões da prova de técnico de nível médio da parte administrativa da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Bom, a questão 51 pede o seguinte. A gestão de estoques é uma das principais atividades da administração de materiais. As opções a seguir apresentam objetivos específicos da gestão de estoques, a exceção de uma. Assinale. Letra A, maximizar o investimento em estoque. Letra B, prever necessidades e disponibilidade de materiais. Letra C, obter segurança de fornecimento. Letra D, controlar a disponibilidade de materiais e a situação dos pedidos dos fornecedores. Ou letra E, conseguir preços mínimos de compra. Qual das alternativas é a correta? Alternativa da 51, correta. Letra A, maximizar o investimento em estoque. Essa é a exceção. Vamos para a questão 52. A questão 52 diz o seguinte. Em relação à especificação de materiais, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A especificação de materiais, quando feita de forma detalhada e completa, evita a compra de materiais em desacordo com as necessidades. A segunda alternativa diz que o sucesso da especificação de materiais depende da existência de uma catalogação padronizada, de bons padrões descritivos e de um bom programa de normalização. A última diz que uma desvantagem da especificação de materiais é a de, em muitos casos, gerar dúvidas em relação à identificação de um material. As afirmativas são, respectivamente, letra A, B, C, D ou E, para a questão 52. Afirmativas corretas são a primeira e a segunda. A falsa é a terceira, que diz que uma desvantagem da especificação de materiais é a de, em muitos casos, gerar dúvida em relação à identificação de um material. Essa alternativa é falsa. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a letra, a questão 53. Questão 53 diz O procedimento administrativo pelo qual a administração pública compra materiais segundo condições previamente estipuladas é a licitação. Em relação à licitação, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A primeira afirmativa diz o seguinte Tem por finalidade propiciar igualdade de tratamento e de oportunidades entre os que desejam estabelecer contratos com a administração pública. A segunda afirmativa diz que visa garantir a observância do princípio de avaliar e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. E a terceira afirmativa diz que é processada e julgada em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, entre outros. As afirmativas são, respectivamente, letra A, B, C, D ou E. Questão 53 As afirmativas corretas são da letra E, todas, V, 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 todas estão corretas. Vamos para a questão 54 A especificação sempre nos conduz ao termo padronização, que pode ser definido como a análise de materiais a fim de permitir seu intercâmbio, possibilitando assim redução de variedades e consequente economia. Logo na área de materiais pode-se entender padronização como sinônimo de simplificação. As alternativas a seguir apresentam objetivos da padronização, a exceção de uma. Assinale-a letra A, diminui os itens em estoque, letra B, evita desperdício, letra C, favorece a compra de pequenos lotes, letra D, diminui os custos de estocagem, ou E, reduz a variedade dos itens estocados. Qual das alternativas? É uma exceção para os objetivos de padronização. 54, a correta letra E, A, C, favorece a compra de pequenos lotes. Ok, essa é a exceção dos objetivos da padronização. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos. Você também pode fazer um comentário. Um forte abraço!